E no vídeo de hoje, galera, eu trago aqui pra vocês um smartwatch custo-benefício que muita gente tava me pedindo pra fazer review dele. E eu tô falando aqui é do Halo Solar Lite, o smartwatch aí baratinho de uma marca bastante confiável, bastante conhecida, que é a Halo. Mas será que esse smartwatch baratinho vale a pena? Será que tudo são flores aqui? Será que é a melhor escolha pra você? Quer saber tudo sobre o Halo Solar Lite? Então fica comigo que eu vou te contar tudo logo depois da nossa vinheta. E fala, galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Marcos Tech. Marcos falando com vocês. E hoje vamos aqui de review completo de smartwatch, smartwatch custo-benefício, onde eu vou mostrar tudo pra vocês nesse smartwatch que eu tô utilizando ele aproximadamente 10 dias seguidos, usei durante 10 dias, pra poder trazer uma experiência bem imersiva, bem real do uso desse produto aqui. Então aqui a gente já vai começar mostrando um pouquinho sobre as funções que já vem mostrando aqui na caixa. Mas antes de eu falar, você já pode começar deixando o like aqui no vídeo que eu garanto pra vocês que o conteúdo vai tá bem completinho. Então deixa o like, se inscreva no canal Marcos Tech e ativa o sininho de notificações pra tá sempre por dentro de tudo que é de novo e de melhor no mundo da tecnologia e da importação. Vamos lá, galera. A gente tem aqui, ó, saúde feminina. Então se você for comprar público feminino, principalmente ali o período menstrual, acompanhamento desse período, você tem aqui a possibilidade. Tem um dos grandes pontos fortes desse smartwatch, que é o monitoramento do sono, que aqui ele é um dos poucos, uma das raras exceções de smartwatch custo-benefício, assim, baratinho, que faz aí uma mensuração legal do sono REM. Ou seja, é uma das fases do sono que talvez seja a fase mais importante, principalmente pra sua saúde mental, saúde cardíaca, porque é onde você tem ali, digamos assim, o carregamento turbo do seu corpo, onde você vai recarregar mais as energias, onde você tem ali movimentos rápidos dos olhos, onde você tem ali um aumento de frequência cardíaca, e ali é bom pra questão de concentração, de memória também, saúde cardíaca, muita coisa. Então estude um pouquinho mais sobre sono REM, você vai entender a importância. E aqui ele faz o monitoramento de sono REM. Então isso daqui é bem legal, bem importante. Fiz aqui vários testes e deu tudo muito bacana no sono dele. A medição é bem legal. Temos aqui 100 modos de esporte, então você vai ter modo de esporte à vontade pra utilizar. Bateria de uso aqui de aproximadamente 10 dias. De fato, ele entrega no uso intermediário. Se você ficar ativando a tela por muito tempo, deixar o brilho de tela aceso por muito tempo, colocar notificação de tudo que é aplicativo, monitoramento de frequência cardíaca 24 horas depois de seguida, claro que vai diminuir o uso da bateria. Ele vai encurtar um pouquinho mais. Mas se você utilizar de modo intermediário, aqui pra mim durou 10 dias tranquilo. Sobrou ainda 8%. Eu carreguei um pouquinho aqui antes do vídeo, pra poder ficar um pouquinho mais de bateria, pra poder dar pra finalizar o vídeo. Saturação de oxigênio, frequência cardíaca, notificações de aplicativo e tudo mais. Vamos abrir aqui pra mostrar pra vocês o smartwatch em si. Tentei botar de volta aqui na caixinha, pra ele ficar exatamente como veio. Espero ter conseguido. E vamos tirar aqui. Daqui a pouco eu mostro mais em detalhes dele, tá gente? Vou trazer vocês pra câmera close pra mostrar mais em detalhes. E aqui a gente tem o smartwatch aqui, o Halo Solar Light, que aqui já é o segundo ponto forte dele, que vocês vão entender daqui a pouquinho, que é a construção, gente. É uma construção, é um smartwatch bem minimalista, isso fique bem claro, tá? Ele é um smartwatch minimalista, a construção dele aqui, você vê que não tem nada muito assim exagerado, é só um botãozinho aqui, mas é um smartwatch com material de construção bacana. Eu gostei do material de construção dele, principalmente olhando dentro da faixa de preço. Então a construção dele costuma entregar um pouco mais do que a gente vê dentro dessa mesma faixa de preço. Então o segundo ponto positivo, o primeiro é a questão do sono, que já falei pra vocês. O segundo é a construção dele, que é um outro ponto bacana. Agora vamos mostrar um pouquinho mais, daqui a pouco eu vou chegar que ainda tem um terceiro ponto forte, que eu ainda vou falar pra vocês aqui. Vamos começar mostrando um pouquinho dele aqui na prática, rapidinho. Aqui é só tirar pra poder mostrar aqui o terceiro ponto logo. Já vou mostrar pra vocês aqui, tá? Então a gente tem a construção, e aqui atrás a gente tem a parte aqui dos sensores, aqui o conector de carregamento, e aqui os sensores do smartwatch, que é aqui o terceiro ponto forte dele, que é o smartwatch que entrega sim sensores bem interessantes. Então você já vai ter aqui uma medição de frequência cardíaca, de saturação de oxigênio, com uma fidelidade já bem legal. Dentro dessa faixa de preço você já tem aqui um uso bem interessante, claro que não a nível profissional, mas você consegue sim ter uma boa medição, smartwatch de entrada, faz um bom trabalho aqui, todos os testes que eu fiz, tanto como eu já falei pra vocês de sono, quanto de frequência cardíaca, teste de comparativos que eu fiz aqui com outros smartwatches bem mais caros, ele saiu também bem, bem próximo em praticamente todos os testes que eu fiz. Então, terceiro ponto forte. Então só pra resumir, ponto forte principal, o sono REM, dentro de uma faixa de preço que não costuma ter, construção, qualidade de construção, material aqui é metal, gente. Essa caixa dele todinha aqui a lateral é metal, o vidro dele também é um vidro bacana, tem uma boa cobertura de tela, e a questão dos sensores, então são os três pontos fortes. Tem algumas situações que eu vou falar pra vocês mais lá na frente, que são pontos a melhoria. Um deles, que pode ser resolvido com atualização, de uma forma bem simples até, inclusive vou entrar em contato com a Halo, vou mandar e-mail direto pra eles, pra tentar solucionar isso, que é uma coisa bem simples de solucionar, tenho certeza que não vai ser difícil pra eles fazerem isso. O segundo, infelizmente não vai ter como, que é aqui, a questão da tela dele. A tela dele não tem como eu mostrar pra vocês, na câmera close, eu vou tentar mostrar melhor, deixa eu tentar passar aqui pra uma que tem uma imagem, que tem minha foto, mas se bem que o relógio tá na frente também, mas não vai dar pra ver muito bem, até porque tá estourando um pouquinho, mas aqui, deixa eu baixar um pouquinho o brilho de tela dele, ele tem um brilho de tela bom, tá, é bem, vou até elevar bastante, pra vocês verem que vai estourar, o brilho de tela não deixa a desejar, é um brilho bem forte, tá bem estouradinho já aí, mas ele poderia ter uma resolução melhor, vou baixar mais agora, pra ver se vocês conseguem ter uma visão melhor, aqui, aí, a resolução de tela poderia ser uma resolução melhor, dentro dessa faixa de preço, eu já vi smartwatches com resolução melhor, tá, e tem uma situação, que eu já vou mostrar também pra vocês, que é o que eu falei que, provavelmente vai se corrigir, numa atualização, mas que eu vou ter que falar ainda com a Relo, pra tentar solicitar isso, aqui ó, workout, record, heart, heart rate, o inglês aqui tá terrível, brief, stress, active, ou seja, o que isso quer dizer? Tá em inglês galera, tá em inglês, ah, não tem idioma em português? Tem, só que a gente muda pro idioma em português, ele fica ali algumas horas, às vezes já chegou a ficar um dia, e do nada, ele muda de volta pro inglês, então assim, a gente tem que vir toda hora aqui no relógio, sei lá, de horas em horas, ou então de um dia pra outro, aí vai lá, volta e coloca em português de novo aqui, que ele fica mudando sozinho gente, sem motivo nenhum, a gente não troca, nem desliga o smartwatch, ele fica fazendo esse retorno pro inglês, então é algo que facilmente é corrigido, numa atualização, mas isso a gente precisa ver, vou falar com a Relo, pra tentar providenciar isso o quanto antes, caso você já tenha esse smartwatch, você pode falar comigo, se acontece com você, mas eu já vi que é algo que acontece com muitas pessoas, então acredito que seja do modelo mesmo, uma atualização vai ser necessária, agora vamos fazer o seguinte gente, eu vou trazer vocês aqui pra câmera close, pra vocês verem um pouquinho do sistema dele, ver todas as funções que tem aqui nele, que é um smartwatch bacana, tem uma fluidez legal, você não vai ter problema com relação a isso, tem uma tela, uma tela boa também, uma boa iluminação, mas eu preciso mostrar pra vocês as funções, e depois eu volto pra falar o preço dele, e dar o meu veredito final, e passar umas indicações de repente dentro da própria marca, que se essa daqui não te atender, eu acho que a própria marca tem outras duas opções, que aí sim pode ficar interessante pra você, então vamos lá, câmera close, daqui a pouco eu volto com vocês. Bom galera, e aqui na câmera close, já mostrando pra vocês, aqui o Halo Solar Light, essa tela aqui, fica bom pra vocês verem mais ou menos a borda dele, como é uma borda até relativamente fina, não é uma borda muito grossa, e aqui eu vou mostrar o ponto forte que eu falei pra vocês, construção, uma construção muito boa, aqui essa parte lateral é toda em metal, então material de boa qualidade, metal de boa qualidade também, tiver um smartwatch mais pesadinho, se não é, claro que não fica desconfortável, mas não é aquele smartwatch super leve, então passa confiança realmente no material, aqui a gente tem o botão principal, que ele não é rotativo, não interage com o sistema, é só pra ligar e desligar a tela, aqui o botão principal do relógio, aqui embaixo a gente tem os sensores, que eu já também mostrei pra vocês, e aqui o conector magnético pra você fazer o carregamento do smartwatch, carregador já vem aqui dentro da caixa, além dos manuais, você tem aqui dentro também o carregador magnético, aqui a gente tem a pulseira, muito bem trabalhada, você vê que já tem aqui a logo da Halo, então aqui uma pulseira de boa qualidade, onde você pode substituir 22mm, você pode tirar aqui tranquilamente, e colocar outra pulseira do seu gosto, é super simples, é só puxar pro lado aqui a travinha, e pronto, você já pode substituir ela, e botar ela de volta, então a pulseira também com boa qualidade, agora vamos ao que interessa, que é aqui na parte do smartwatch, o sistema dele, não percebam que aqui a pulseira já está meio surradinha aqui, porque eu usei bastante ele aqui, em várias situações, inclusive acidentalmente esqueci, molhei até ele no mar, graças a Deus não deu problema, aqui durante os meus testes, mas também não foi muita coisa não, foi uma molho assim, acidentalmente, porque eu esqueci, acabei lavando a mão no mar sem lembrar, aqui a gente tem a tela principal, onde a gente vai ver aqui a watch face, de cara ele só vem com uma aqui, aí você tem que ir no aplicativo, para colocar outras aqui, você também tem como botar a foto também, claro, você pode botar a foto, e você tem opções de escolher outras também, aqui eu coloquei quatro possibilidades, e aí você vai ajustando qual você gosta mais, aqui não dá para você ter muita noção, mas deixa eu pegar aquela da minha foto, da minha imagem, para você ter uma noção melhor aqui, da borda, aqui a borda de tela dele, com uma imagem aqui mais colorida, agora eu vou mostrar o sistema daí para vocês, tá galera, aqui ó, puxou para baixo, a gente tem aqui, o resumo de calorias, passos, e distância percorrida, temos aqui frequência cardíaca, que ele mostra aqui a mínima, e a máxima do dia, temos também aqui, medição de estresse, ele faz aqui uma medição de estresse, com base na sua frequência cardíaca, aqui é de sono, hoje não dormi com ele, mas já estava testando aqui, um outro dispositivo, que vai sair review em breve para vocês, mas aqui nas mensurações de sono dele, foi bem preciso, bem legal, fica também armazenado no aplicativo, e aí você tem como acompanhar depois, os seus dias, os sonos, e principalmente, aquilo que eu falei para vocês, do sono REM também, que é bem legal, aqui a gente tem o clima, aqui da cidade da Maia, que é onde eu moro, aqui é o meu bairro, a cidade é Maia, a cidade da Maia é o bairro, então mostra aqui, a temperatura, o tempo e tudo mais, se está muito forte, a questão dos raios ultravioletas também, e aqui o controle de música, aqui ó, play, pause, consegue passar e voltar a faixa, e também ajuste de volume, direto aqui pelo smartwatch, aqui finalizou, os atalhos, puxando aqui para baixo, a gente tem o sistema aqui também, de atalhos de comandos, que o modo não perturbe, esse daqui de cima, é para acender a tela, ao movimentar o braço, aqui para encontrar o celular, temos lanterna, ajuste de brilho, e também configurações, você vai fazer ajuste de configurações, vou até mudar logo aqui, que como eu falei para vocês, já foi para o inglês, e eu preciso que vocês entendam um pouco mais, vou colocar aqui em português, pronto, voltou, e aqui puxando, para esse lado, a gente tem aqui, as notificações, as notificações, a gente tem aqui, o Marcelo comentou, guardar o fone de ouvido, em um local, ventilado, então aqui, algumas perguntas da galera aí, lá no YouTube, a campanha do AliExpress, aqui o gerente mandando notificações para a gente, a Mel, várias notificações, tudo aqui, vamos pegar uma aqui, então você tem aqui, opções, de ver as suas notificações, confirmação de recepção, de pedido de assistência, aqui o ar condicionado, o ar condicionado está dando problema, solicitei assistência também, então as notificações, puxando para o outro lado, aí a gente tem acesso, ao menu principal, aqui o menu, estilo lista, tem uma boa fluidez, ele responde super bem, não precisa fazer força, nem nada, só deslizar, ele já funciona bacana, vou mostrar aqui, algumas opções, aqui a gente tem opções, de treinos, você consegue ver, os que tem aqui, consegue adicionar, mais atividades, você pode escolher aqui, os tipos de atividades, outros esportes também, e consegue tirar também, ocultar algumas atividades, para deixar aqui, as principais atividades, que você vai utilizar no dia a dia, temos aqui, registro de treino, que fica registrado, suas atividades físicas, o ritmo cardíaco, que é a frequência cardíaca, saturação de oxigênio, respirar, deixa eu mostrar para vocês aqui, ritmo cardíaco, vou colocar aqui, está fazendo a medição aqui, sensor verde aqui, se eu tirar ele vai falhar, deixa eu pegar agora, o de saturação de oxigênio, saturação de oxigênio, 3, 2, 1, começou a medição, vou tirar aqui, sensores vermelhos, uma precisão maior, de oxigenação no sangue, medição de estresse, atividade, que é aquele resumo, música, sono, tempo, temos aqui também, calendário galera, galera curte, que dia é hoje, tudo mais, vem aqui o calendário, como é que vai ser semana que vem, vem aqui rapidinho, infelizmente você não consegue ir, para os próximos meses, ou ir e voltar, você só consegue acompanhar, o mês atual, mas já dá uma ajuda para você, que gosta de consultar o calendário, vez ou outra, cronômetro, temporizador, alarme, lanterna, saúde da mulher, saúde feminina, encontrar o celular, e as configurações, onde você consegue configurar aqui, parte de brilho, aqui o intervalo, que a tela vai ficar ligada, 10, 5, 10, 15 segundos, até 30 segundos, vou deixar um pouquinho maior, porque eu estou mostrando aqui, durante o vídeo, tela do relógio, você tem como escolher aqui, a watch face, que você vai utilizar, e agora vou ter que voltar tudo, ô meu Deus, por que eu fui clicar nisso, aí vamos lá, tela do relógio, língua, que é o idioma, vibração, você tem como ajustar, fraco, normal ou forte, e deixar sem vibrar, vou deixar em fraco, porque eu prefiro, até para economizar a bateria, e configuração aqui, de tempo, se você quer 12 horas, ou 24 horas, e aqui mais informações, sobre dispositivo, QR Code para parear, baixar o aplicativo, desligar, e reinicializar, o smartwatch, então é isso galera, deu para dar uma noção geral, aqui para vocês, de como que é, esse smartwatch, quais são as funções, que tem nele, e para vocês perceberem, também um pouquinho, do sistema, da fluidez, da tela, responsividade, construção, e tudo mais, vamos voltar para a tela principal, que eu vou falar de faixa de preço, vou colocar ele no braço, também para vocês verem, como é que ele fica, aí vestido no braço, e aí depois, eu dou o meu parecer final, sobre esse relógio, vamos lá para a tela principal, continuar o vídeo, bom galera, de volta agora com vocês, e já com o Relo Solar Light, aqui no meu braço, até para vocês, perceberem um pouquinho, como que ele fica, como é que é, o vestir dele, como é que ele fica no braço, qual o tamanho mais ou menos, até porque, como eu sempre falo para vocês aqui, eu julgo que o meu braço, ele é um braço intermediário, então, para mim, encaixou perfeito, ficou muito bacana, e o que eu acho, que é muito legal desse smartwatch, é que esse estilo minimalista dele, ele te entrega duas possibilidades, de uso perfeitamente, se você quer ir para algo mais formal, você consegue que, em momento algum, esse smartwatch vai parecer, algo assim, que não vai combinar, porque, ele é elegante, é um smartwatch elegante, com uma construção minimalista, que não afeta em nada, o teu look, aí vai montar um look mais, digamos assim, formal, você consegue tranquilamente, principalmente, se você escolher outro tipo de pulseira também, então, fica aí também essa outra opção, e se você quer algo mais esportivo também, basta botar aqui, uma watch face um pouco mais esportiva, e pronto, já fechou também, ele cabe super bem, então, eu gostei bastante, o encaixe, o tamanho dele, conforto de uso, é um dos pontos fortes também dele, como eu já falei, dos outros pontos fortes antes, agora, vamos falar de faixa de preço, gente, faixa de preço, porque esse daí, é um dos fatores principais, na hora de escolher, um smartwatch, esse smartwatch, fora de promoção, o preço médio dele, é na faixa de 150 reais, é um preço justo, é um preço honesto, mas, a gente tem possibilidades, um pouco mais barato, dentro da própria marca, como por exemplo, a menos que você queira um smartwatch redondo, mas se você não quiser um smartwatch redondo, a gente tem aqui, o Watch 2 Pro, da Relo, que assim, no meu uso, na minha experiência, eles são bem parecidos, são bem parecidos, mas eu gostei um pouquinho mais, aqui do Watch 2 Pro, achei que a resolução de tela, é um pouco melhor, e não tem aquele probleminha, aí, do idioma ficar indo e voltando, no mais, eles são muito parecidos, mas aqui você está levando, um smartwatch quadrado, se você faz questão, do smartwatch redondo, a gente tem sim aqui, um grande, um grande smartwatch, ser um smartwatch, que entrega um bom resultado, só levando em consideração, aqueles dois contas que eu falei, do idioma ficar mudando, e da resolução de tela, que poderia ser melhor, agora, se você quer algo, com uma resolução de tela melhor, você pode pagar um pouco mais, aí você já vai para a faixa, de 220, 230 mais ou menos, em promoção, já consegui mandar, nos grupos mais barato, o Halo Solar Plus RT3, aí você já leva, um smartwatch que faz, recebe chamadas, e com uma tela AMOLED, lindíssima galera, então assim, dentro da própria marca, como eu falei para vocês, vocês tem opções de uso, já fiz o review, do Watch 2 Pro, já fiz o review, do Solar Plus RT3, que eu vou deixar na tela final, daqui a pouco para vocês, caso vocês tenham interesse, em ir para algo, um pouco mais avançado, você tem o Halo Solar Plus RT3, caso vocês já tenham gostado, do Halo Solar Plus RT3, pronto, o link vai estar aqui, na descrição, caso você goste, de smartwatch quadrado, Halo Watch 2 Pro, aí, para você, e lembrando, tá gente, que o próprio Halo Solar Plus, em promoções, ele costuma também, baixar bastante preço, já mandei lá, nos grupos de WhatsApp, canal do Telegram, ele, na faixa de 100 reais, cento e cinco, cento e dez, então, aí, deixa ele, ainda mais atraente, tá, então, fique isso em mente, que você pode comprar, em períodos normais, mas tem períodos promocionais, que vale bastante a pena, e eu vou, claro, chorar, junto lá da Halo, se estiver assistindo, o vídeo aqui, Halo, por favor, disponibiliza aí, um cuponzinho, de desconto exclusivo, aqui para o canal, Marcos Tech, vai que, né, vocês resolvem, oferecer, essa ajuda aqui, para a gente, e aí, a galera do canal, Marcos Tech, vai ficar super feliz, e vai comprar, ainda mais de vocês, beleza galera, então, espero que vocês tenham gostado, do vídeo, se gostaram, não esqueça, deixa o like aqui, se inscreva no canal, Marcos Tech, e ativa o sininho, de notificações, para sempre estar por dentro, de tudo que é de novo, e de melhor no mundo, da tecnologia, e da importação, e lembrando, como eu prometi, desse lado aqui, vou botar desse lado aqui, vou deixar aqui, o review completo, que eu já fiz também, dos outros dois modelos, do Watch 2 Pro, e também, do Halo Solar Plus RT3, tenho certeza, que um desses três aqui, você vai se agradar, e a marca Halo, já é uma marca renomada, você pode confiar, então, indo nessa galera, um grande abraço, valeu e fui!